Essa é uma das dúvidas mais comuns entre os artistas e colecionadores. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o certificado de autenticidade, a importância dele, como fazer um e como saber se um certificado é verdadeiro ou falso. Mas o que é um certificado de autenticidade? Ele é um documento que comprova que um trabalho é genuíno e autêntico. Ele é útil para provar a procedência e dar garantia ao comprador de que a obra foi realmente produzida pelo artista. Idealmente, ela deve acompanhar todas as obras produzidas, independente se elas forem vendidas ou não. Por que um certificado é importante? Uma dica de que um artista está ficando importante é que aumentam o número de falsificações da obra dele. E por isso, quanto mais documentada a obra de arte for, melhores são as chances de evitar que alguém falsifique. Um certificado de autenticidade também pode funcionar como um recibo de venda. Caso o trabalho aumente de valor ao longo do tempo, o certificado pode ser um documento físico que rastreia a procedência do trabalho e mostra por onde ele esteve. O que precisa ter em um documento de autenticidade? O nome do artista, o título do trabalho, o ano da conclusão, as dimensões, o material usado, o número da edição, se for o caso, instruções especiais. Se necessário, inclua quaisquer instruções especiais sobre as condições do trabalho, instruções de instalação, materiais usados, principalmente para futuros restauros. Imagem da arte Idealmente, o seu certificado deve incluir a imagem do seu trabalho dentro do documento. Isso garante uma facilidade no arquivamento do documento para você e para o seu comprador. Aproveite e faça foto da arte sendo produzida e do artista ao lado dela. E por último, uma declaração de autenticidade Isso deve consistir em uma declaração curta, de uma ou duas frases, declarando a autenticidade do seu trabalho. Bem como uma declaração de que seu trabalho é protegido por direitos autorais. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo alguns links com exemplos de certificados de autenticidade. Aí você vai poder pegar um deles e adaptar para suas necessidades. Ao criar um certificado de autenticidade, é importante você saber que qualquer pessoa pode criar um. Não existem padrões universais para fazer um certificado. Isso significa que muitas vezes no mundo das artes podem haver certificados fraudulentos. Então, como saber se um certificado de autenticidade é real? No caso de um artista que já tenha morrido, o único certificado de autenticidade válido é aquele assinado por um especialista respeitado e conhecedor do artista, declarando que essa obra é desse artista. Um certificado de autenticidade deve conter provas documentais, verificáveis, referências, explicações ou evidências de que por que a arte é genuína. Ao olhar um certificado, o comprador deve verificar quem é a pessoa que está atrás dessa assinatura. No caso de um artista vivo, tudo é mais fácil. O conteúdo do certificado é o mesmo e a assinatura tem que ser confirmada como verdadeira. Nesse caso, você pode usar um cartório para reconhecer essa assinatura. Uma outra questão é qual é a importância do certificado de autenticidade numa arte conceitual? Esse talvez seja o assunto mais atual de todos. Na arte conceitual, tudo gira em torno de ideias e conceitos. Uma vez que as ideias e os conceitos são a principal característica da arte, a estética e a preocupação com os materiais têm um papel muito menos importante. Basicamente, significa que quando um colecionador de arte compra uma obra de arte conceitual, ele, na realidade, está comprando uma ideia. A ideia ou o conceito pode ser reproduzido ou recriado muitas vezes. Entretanto, o artista original é aquele que criou o conceito e a ideia, e não aquele que criou a representação material. Essa representação material pode ser recriada pelos assistentes do artista ou por qualquer outra pessoa que possua o conceito sem precisar do artista. Portanto, o mais importante da coleção de uma arte conceitual é ter um certificado de autenticidade, que comprova que a obra original está nas mãos do colecionador. É exatamente isso que está acontecendo no mercado de arte NFT. Tudo não deixa de ser um conceito nesse universo, onde qualquer pessoa pode ter uma cópia, mas somente uma pessoa, a detentora do certificado de autenticidade, NFT, é realmente o dono do conceito da obra. A vantagem de um NFT com relação a um documento registrado em cartório é que o NFT é muito mais versátil. Ele é um documento feito para ser negociado globalmente, ao contrário de um registro de cartório que foi feito para ficar arquivado até a necessidade de uma contestação. Mas o que acontece quando você perde um certificado de autenticidade? Depende. Se o certificado se refere a uma obra física com grande dificuldade de ser copiada, um certificador ou mesmo o artista pode fazer um novo certificado de autenticidade. Quando a gente fala de arte conceitual, a obra não vale nada sem o certificado. E é nesse ponto que eu finalmente acredito que os NFTs têm uma importância na arte. Uma obra conceitual pode possuir o seu registro em NFT. E contanto que você não perca a sua carteira de NFT, ela continua tendo a sua validade e, por ser um arquivo digital, ela nunca vai estragar com o tempo. Agora, como fazer um certificado de autenticidade no Brasil? Um certificado de autenticidade deve ser emitido pelo artista ou pelo perito do artista com base em dados palpáveis. Ele precisa durar tanto tempo quanto uma obra de arte, então alguns cuidados precisam ser tomados. Um artista não pode simplesmente imprimir um papel sulfite na sua impressora. Esse tipo de impressão não dura muito. A melhor forma é usar um laboratório de impressão Fine Art para imprimir em um papel e tintas de longa durabilidade. O laboratório InstaArts tem feito muito isso ultimamente. Uma vez feito isso, pegue esse certificado e faça um reconhecimento de firma em um cartório local. Você vai ter um belo de um certificado e seus compradores vão ficar muito felizes com isso. Caso você queira fazer um NFT, eu posso fazer um vídeo explicando como é o processo. Se você está interessado, deixe nos comentários embaixo. E agora, a última pergunta. Você pode realmente confiar em um certificado de autenticidade? Assim como uma obra de arte, um certificado pode também ser falsificado. A melhor forma de saber se o certificado é verdadeiro é fazer uma checagem das pessoas que emitiram esse certificado. Como artista, sempre tenha um registro pessoal das suas obras e dos seus certificados. Assim, caso haja uma contestação, você ou seus herdeiros vão ter menos dificuldades para resolver esse assunto. Lembre-se que, por mais saudável que seja a sua vida, você não vai viver 200 anos. Esse certificado é muito importante para quando você não estiver mais aqui. Conclusão. Você que faz parte do mercado de arte como artista ou comprador, você tem a responsabilidade de fazer e exigir a documentação de algo tão precioso como uma arte. Um colecionador precisa ser cauteloso com a procedência de um item que não pode ser comprovada. A história verbal sobre a obra pode ser interessante, mas ela precisa ser acompanhada por fotos da obra na coleção da família, notas fiscais e outros documentos que possam provar que as afirmações dessa história são verdadeiras. Embora seja um clichê, se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente não vai ser. Esse assunto é tão antigo que existe um termo em latim para isso. que significa, em uma tradução mais livre, o risco é do comprador. Então, como regra, faça pesquisas e procure comprar de alguém confiável. Como artista, construa uma documentação bem feita e ajude a fortalecer o mercado de arte que você faz parte. Bom, é isso. Se você tem uma amiga ou um amigo que possa aproveitar desse conteúdo, por favor, passe para eles. Assim você me ajuda a divulgar esse canal e ainda ajuda essas pessoas a entender um pouco mais sobre o assunto. E como sempre, se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.